E aí torcedor do pauzão, se liga aí, se inscreva no canal, viu? E aí, o negócio chega cada vez melhor, é cada vez melhor, hoje é decisão, semana que vem decisão, e por que isso? Porque aqui é todo mundo fodido Aqui é todo mundo que lutou pra isso Aqui é todo mundo que lutou pra chegar na decisão Hoje começa a primeira eleição Primeiro geral, primeiro grupo Então vamos aí, concentrado Porque semana que nem tem mais Vamos aí, galera Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal